Olá, turma, tudo bem? Eu sou o Luba e hoje a gente vai ler alguns comentários de haters. A cada dia que passa, a Sra. Sofia Abrão consegue ficar mais tosca. Você é uma negra fedida. Você deveria estar limpando o chão. Eu odeio os gays. Gente, a Sra. Sofia Abrão é muito branca, Deus me livre. Ela ficou muito feia careca. Seu cabelo tá lindo, como um bombril. Como uma mãe consegue gostar de um filho ser gay? Como você pode ser tão tosca? Por mim, morra no ostracismo. Sem um pingo de talento e de carisma. Uma vergonha. Alô, é do Ibama? Eu avistei uma macaca. Você é lindo, Luba. Não era esse, né? Gostei desse. Ok. Dá umas lapadas de cipó que vira homem. Ok. Aparentemente, nascer do jeito que você nasceu é errado. Então você precisa apanhar pra aprender. O que a sociedade já ensinou pra gente que realmente funciona. As pessoas lidam com isso do jeito muito errado. Tipo, ninguém nunca disse assim, ah, você é homossexual agora. Você vai gostar de homens. Não, tipo, isso aconteceu naturalmente. Assim como você, ou outra pessoa qualquer, nunca decidiu ser hétero. É foda, cara. Porque a partir do momento que você expõe isso, é muito maluco, né? Essa coisa do hater se mascarar num perfil é estranho também. Quando é um perfil falso, quando você não sabe com quem você está dialogando, eu acho meio uma covardia. Eu acho esses ataques um pouco covardes. Porque é muito fácil você atacar outra pessoa quando você não está dando a sua cara à tapa. A pobreza de espírito do ser humano me decepciona. E a gente está em 2017. O pessoal está com o olho fechado, vivendo de um passado ridículo, ignorante e tem essa coisa culturalmente enraizada, infelizmente. Afasta o ódio desse coração, cara. Está tudo bem? Não precisa odiar.